Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, tem notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo e a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Na sua falta Coração divide em dois da sua falta E aí